Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e o vídeo de hoje é um TBT falando um pouco da minha experiência em relação a essa gravação com Celso Pixinga, gravando uma faixa do disco Pixinga e os Bateras. O vídeo de hoje vai ser sem edição, mais um bate-papo compartilhando um pouco da experiência e assim como é o princípio desse canal, todo vídeo, todo conteúdo tem a finalidade de trazer um ensinamento, uma dica, compartilhar uma experiência. E hoje eu quero falar como você manter a concentração durante um show, um ensaio, uma gravação, mesmo em situações adversas. O ano foi 2013, setembro, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo e participar da Expo Music. Na programação, eu antecipei a minha viagem em uma semana antes da feira para poder participar dessa gravação. E essa gravação foi muito especial porque contou com diversos outros bateristas de renome nacional, como Maurício Leite, Cuca Teixeira e tantos outros bateras. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do Spotify para você ouvir a faixa que eu gravei e também dos outros bateristas. Mas a história começa de manhã cedo, antes eu entrei em contato com o Paulo e o Sorriso, que era responsável pelo relacionamento dos músicos pela empresa Orion Symbols. Em 2013, 2012, na verdade, eu organizei um festival de bateria em Garinhões e contou com o apoio da Orion Symbols. E nesse evento, nasceu essa relação minha com a empresa. Eu entrei em contato com o Paulinho Sorriso para que eu gravasse com os pratos da Orion. Nesse ano, a Orion fez o lançamento da sua linha de pratos com a Liga B20, os Celebrity 20. E eu entrei em contato pedindo os pratos emprestados para fazer a gravação. Eu agendei com o Paulinho Sorriso para encontrar com ele no metrô. Ele entregava os pratos pela manhã, eu almoçava e à tarde esperaria o pessoal vir me buscar para me levar para o estúdio. Que até quem veio me buscar foi o Douglas Maioc, bateria também, que inclusive gravou a faixa nesse disco. Então, amanheceu o dia, eu mandei mensagem ao Paulinho. Onde eu encontro você para pegar os pratos? E aí ele falou que estaria, se eu não me engano, faz um certo tempo, né? Agora eu não recordo se era a estação Lapa ou Barra Funda. Eu sei que eu me direcionei, peguei o metrô e fui até uma dessas estações para encontrar com ele. E eu lembro também que eu errei o lado, eu não entendia como funcionava o sentido do metrô. Mas aí quem tem boca vai a Roma, né? Finalmente eu cheguei na estação. Não nos encontramos, acabou dando errado. E eu sempre fui muito ansioso quando falo em evento, em tocar, em uma viagem, em compromisso. Eu sempre gostei de chegar muito cedo para não haver nenhum erro, nenhum imprevisto. Então, sempre eu fui muito precavido a esse assunto. Já serve de dica. Principalmente quando você estiver fora da sua cidade, é bom você se programar para fazer tudo muito antes do horário. E eu voltei para o hotel, eu almocei e fiquei esperando o Douglas passar para irmos ao estúdio, né? E o Douglas chegou no horário combinado. Fui para o estúdio, que é de um grande técnico chamado Cássio Martins. O Pro Estúdio, que fica ali na Ricardo Jaffé. É um estúdio que a alma dele são as mãos e a habilidade do Cássio. Todos os equipamentos são analógicos e até antigos, mas ele faz milagre com o som que ele consegue extrair. E nessa ocasião, o Maurício Leite também ia gravar no mesmo dia. E também foi um outro momento para eu poder conversar com o Maurício com calma. Ele gentilmente levou uma Nagamook Series e cedeu a mesma bateria para eu realizar a gravação. E aconteceu também um momento engraçado que o Maurício montou a bateria e posicionou a bateria para ele tocar. Só que foi agendado para eu gravar primeiro e depois o Maurício. No momento em que eu fui passar o som da bateria, o Maurício deu um suporte perguntando a respeito do posicionamento das peças. Lembrando, ele posicionou a bateria para ele tocar. Só que em todo momento ele perguntava, Bruno, como está a altura da caixa? Eu falei, está ótimo, Maurício. E dos tons e do surdo? Está ótimo, Maurício. E do chimbal? Está ótimo, Maurício. E dos pratos? Eu falei, também está ótimo. Ele fez aquela cara assim, como se dissesse, nossa, será que está legal mesmo para ele? Mas eu passei a bateria. Nesse momento, o Paulinho Sorriso chega e, finalmente, entrega os pratos. Posicionei os pratos, passei o som. Já dei uma dica. Vamos à segunda dica. Teoria musical. O quanto é importante termos o conhecimento mínimo sobre a teoria musical? O Pichinga trouxe a partitura de contrabaixo para apresentar a música. E ele tocou a introdução. Eu li rapidamente a partitura. Então, identifiquei a fórmula de compasso, a linha do contrabaixo. Então, apenas essas duas coisas já montou na minha cabeça um caminho de como poderia tocar. E foi engraçado que eu estava com dor de cabeça, devido a toda essa correria de errar o metrô, não ter encontrado o Paulinho, e também um pouco da ansiedade de você ir para o estúdio e gravar com grandes músicos. Só que eu sempre me programei para tocar bem, independente da situação, independente de como a bateria esteja montada, independente do som, independente da baqueta, eu programei a minha cabeça, mindset, para tocar bem, estar pronto em toda e qualquer situação. E aconteceu um fato interessante, que no momento em que nós fomos passar a música, o Cássio deixou gravando já de cara. E de primeira nós gravamos metade da música. E lá de fora eu ouvi o Maurício Leite falando E é assim? É tão rápido? Outra dica, ouvir música do segmento que você vai tocar, ajuda muito a decifrar os caminhos que você pode seguir. É como eu já gravei em alguns vídeos aqui. No momento em que você ouvir a guitarra e o contrabaixo, eles o tempo todo vão dizer o que você deve ou não fazer. E na sequência entrou o solo de guitarra, no qual eu gravei, e um solo de bateria. E a gravação aconteceu de maneira muito rápida. E esse momento ocasionou a minha entrada na Nagano Drooms. Então veja como toda e qualquer situação é uma oportunidade, é uma porta que pode se abrir para você. Por isso que é importante estar preparado para toda e qualquer situação. E muitas vezes, nos momentos em que nós menos esperamos, portas se abrem. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, no qual eu compartilhei a experiência dessa gravação. É um momento realmente muito especial, em que você lembra de todas as dificuldades, de todos os momentos difíceis que você passou, também dos primeiros passos, estudando o instrumento. E você vê a realização de tudo isso em poucos minutos, em um momento de gravação como esse. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. Aqui na descrição tem link do Apoia-se. E na semana que vem nós teremos o lançamento do ebook, Bainhão Básico em 30 Dias. Então se você quer aprender a tocar bainhão, ou se você toca bainhão, mas deseja melhorar a forma como você toca, na semana que vem nós teremos o lançamento desse ebook, aqui na descrição. E também em vários outros vídeos aqui no YouTube. Então é isso, um grande abraço e Deus abençoe.